Música Dormindo no meu leito, em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos, do céu abroclamado Rompeu a voz dos anjos, do céu abroclamado Jerusalém, Jerusalém, canta em um tambor Rompeu a voz dos anjos, do céu abroclamado Rompeu a voz dos anjos, do céu abroclamado Então o sonho se alterou, não mais o som feliz Ouvia das rosanas, dos górios infantis O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz Vem no alto e dois por monte, vi o volto de uma cruz Vem no alto e dois por monte, vi o volto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Canta e o canto a Gris Rosana, 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 Rosana Ainda sem nascer mudou, surgia em esplendor A divinal cidade morada do Senhor Na lua não brilhava luz nem sol nascia lá Mas hoje a luz de Deus foi pura em seu brilhão E todos que queriam sim, hoje ao longo eu sou Na muito feliz Jerusalém que nunca passará Na muito feliz Jerusalém que nunca passará Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai olhar Hosana, Hosana, Hosana sem cessar Hosana, 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 Hosana sem cessar Jerusalém, meu Deus foi pura em seu brilhão GlDamia, o amor de Deus foi pura em seu brilhão O brilhão, meu Deus foi pura em seu brilhão O brilhão, meu Deus foi pura em seu brilhão Obrigado.